DJ Ronaldo Bravo Moleca se despega Jaque, já tá preparada Tá com 10 de faixa Só que é putaria, danada Tá no risco, já vem pro confronto Que ama essa vida Vem toda delícia na ouvida A gente tá cê, mamã Vai dançando com cê, tô aqui hoje Vai te pegar sem dó Cheiro da porcenta Ficou na minha roupa Gosto do teu peixe Ficou na minha boca Cheiro da porcenta Ficou na minha roupa Pica pela torre 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 Vai te pegar sem dó e hoje não vai te pinta sem dó e hoje na banho janta com você DJ Ronaldo Brabo